Estamos aqui em Bicuda Grande, filhote Nicolas, filhote Alice. Dá um sorriso Alice. Ah, TT, Barbinha, seu Toninho Antônio, olha aí ó, estamos no luxo, só vazia, olha aí que lugar lindo, sensacional, eu estou aqui também claro né. São Paulo, Daniela. Tchau. 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 Vem por lá. Por aqui, filho. Cuidado, hein. Vai, filho. Olha pra cá. Cuidado, filho. Me dá a mão. Me dá a mão. Me dá a mão, papai. Cuidado. Me dá a mão. Conta do rio que cai. Agora conta que o rio que cai, filho. Que medo, filho. Que medo. Eu tô com medo, pai. Caraca. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo, filho. Tá no escorrego? Eu tô. Não quero o ruído, pai. Vai, filho. Eu tô com medo. 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 Vai lá. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo, filho. Ajuda, toquem lá! Vamos, gente, toquem! Ajuda, toquem lá! Olha, galera, é ruim! A CIDADE NO BRASIL 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 Vai! Ah, correu! Vamos mais! Vai, Carly! Vai! Vai na beirinha aí, na beirinha! Vai, Carly! Viver! 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 Dvey! Viver! 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 Ah, vai! F5 Ôع! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL